Tenente-Coronel Davi Pires, comandante do 15º BPM. Em Jatay, nas últimas semanas, está acontecendo um número de assalto alto e a população se assustou com esses números de assalto aos comércios da cidade. Desta vez, houve um assalto que aconteceu uma tragédia, onde morreu o comerciante e um dos assaltantes. Esse caso, comandante, é bem emblemático, porque uma das pessoas envolvidas no assalto, o maior que foi vítima, que foi vítima fatal, ele havia sido preso há apenas 15 dias pela polícia militar. E, quando acontecem esses casos que comovem a sociedade, a sociedade cobra muito da polícia ações mais contundentes nesses casos. O que o senhor atribui a essas questões que vêm acontecendo em nossa cidade? Como que você, com o senhor, acha que a gente pode diminuir esses números de assalto? O que pode ser feito? Primeiro, Saulo, nós já falamos muito sobre isso em Jatay, nas diversas mídias que tem aqui na nossa cidade, em entrevistas, no dia a dia, e vamos repetir para você aqui. Jatay precisa de um presídio. Nós temos uma cadeia pública que não comporta a quantidade de presos que tem chegado na cadeia pública de Jatay. Primeiro, nós temos o 15º Batalhão, já instalado aqui há muitos anos, agora a unidade nova da CPE, companhia de patrulhamento especializado, e temos o CODE aqui próximo, que foi nas divisas, temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Então, todas essas instituições efetuam prisões, e esses presos estão aqui em Jatay. Agora, o que fazer? É construir. Temos que unir forças e trazer esse benefício para Jatay. Isso nós falamos várias vezes em outras entrevistas, como eu disse. Agora, outro ponto, um centro de internação para menores. Temos um caso do menor que praticou três assaltos consecutivos e ele foi liberado, não achou vaga para ele no estado, nas cidades que têm centro de internação. Então, isso dificulta muito as ações e aí contribui para o aumento de assaltos, de roubos. Então, e outra situação, a reincidência. Esse indivíduo aí que veio a óbito, Humberto, o nome dele, ele já tem várias passagens e por menos de 15 dias ele foi preso pela Polícia Militar com a arma, numeração raspada, foi autuada em flagrante pela Polícia Civil e já estava nas ruas. Responde a uma tentativa de homicídio, responde uma passagem por tráfico de drogas, desacato, enfim, já tem um histórico quando adulto e, além disso, tem um histórico quando menor. Então, faz com que essa falta de efetividade, de punição, a punição não ocorre, a liberdade, ela acontece de forma rápida, cria no marginal, no bandido, uma sensação de que eu posso tudo. E, na verdade, isso não pode acontecer. Então, preso é preso, tem que ficar na cadeia, sem comunicação externa, sem celular, para que a população fique tranquila, fique sem a ação desse criminoso, pelo menos no momento que ele está preso. E isso não está acontecendo, porque, você vê, temos um caso aqui, outro caso já noticiado, em que o marginal, ele foi pego pela Polícia Militar numa madrugada, furtando uma ótica, e depois de menos de 15 dias, em 15 dias ele foi preso novamente, praticando o mesmo crime, furto, tentativa de furto, em uma loja de material de construção. Então, a tropa, a Polícia Militar tem feito muito, você pode notar que a cadeia, quase 90% ou mais é prisões feitas pela Polícia Militar de Jataí, ou o 15º ou o CPE, que é a Companhia de Patrulhamento Especializado. Então, tudo isso faz com que a comunidade tenha essa sensação de insegurança. Mas a Polícia Militar tem feito muito, tem trabalhado muito, tem buscado, isso prova a estatística anual nossa, a redução do número de homicídios no ano de 2014 em relação a 2013. Então, nós estamos trabalhando mesmo, Salmo, de forma, mesmo com essa situação de pouco tempo na cadeia dos presos, dos autuados, que a Polícia Militar leva até a Polícia Civil, nós temos trabalhado, e muito, prisões ocorrem de forma constante em Jataí, região, mas infelizmente a legislação tem que ser mudada. E isso não é com a Polícia, é com o Congresso Nacional. Então, o fator da impunidade é o que gera esse número tão alto de assaltos? Essa impunidade gerada pela legislação. Agora, o que ocorre? Não há uma divisão desse ônus. Há uma cobrança somente da Polícia Militar. Polícia Militar, Polícia Militar, e não há uma cobrança das demais instituições envolvidas nesse processo. Então, o que nós queremos é o quê? Queremos que ocorra um reconhecimento por parte do nosso trabalho. A Polícia Militar tem feito de tudo para que o crime ocorra. Tanto que aconteceu na questão dos homicídios, a redução, esse ano, com relação ao ano passado, com relação ao 2013. Agora, começamos o ano já com esse assalto. Esse assalto, já falei isso em várias situações, de que nós temos que realmente agir de forma contundente. Todas as instituições, de forma unida, entender que o crime organizado, ele se combate com a organização. Todos os órgãos envolvidos não podem ter vaidade. Temos que unir forças e colocar todos na cadeia. Desarticular o crime já está aí.